Faz mais de 4 anos que eu falo todo o vídeo desse canal Tira o dinheiro da poupança Hoje você vai ver pessoas que seguiram as dicas desse canal E vão ver a Nathzinha Paz e Amor Olá, meninas e meninas Toda primeira segunda-feira do mês tem Nath Me Ajuda Mas como estamos no mês de dezembro Pensamos, por que não, para este Nath Me Ajuda Trazer algo diferente, que é o Nath Me Ajudou Se a Nath te ajudou pelo menos uma vez A tomar alguma decisão mais inteligente na sua vida financeira Já deixa o seu joinha nesse vídeo E se inscreve no canal A Nath te ajuda e você não é capaz de me ajudar Se inscrevendo nesse canal Eu me sinto usada, margaretuda São eles ali, ó, eles ali Olha a denúncia aqui, ó O bacana desse vídeo é saber como me poupe de fato muda a vida das pessoas Então se você alguma vez já pensou em seguir as dicas Mas ficou com um pouco de medo, não sabe se vai dar certo Então presta atenção porque a gente selecionou Alguns me poupeiros que realmente mudaram de vida ao longo de 2019 Natasha é a primeira pessoa deste Nath Me Ajudou Veja como foi meu primeiro contato com Natasha Meu noivo só fica gastando dinheiro dele para ajudar a família Pai e mãe aposentado Quero cortar relação com a família dele Que só nos procura para pedir dinheiro Emoji bravo Eis que entramos em contato com Natasha Sua linda, maravilhosa E ela respondeu o seguinte Oi, Pâmela Foi Pâmela que entrou em contato com ela Tudo bem? Ah, que festa Fiquei muito feliz de você ter entrado em contato Parei de gastar Fiz um empréstimo com juros menores do que o cheque especial Tô feliz, fui promovida Com isso vou conseguir pagar o empréstimo antes Agora estou revendo meus conceitos com gastos e compras compulsivas Estou lendo e assistindo os vídeos da Nath sobre investimentos O Me Poupe realmente me desfudeu Nossa, Natasha Muito obrigada mesmo pela confiança Fico muito, 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 muito feliz Ah, e aí ela termina Beijos de uma mulher casada, feliz e responsável financeiramente e futura milionária Com vocês, uma Me Poupeira que mudou de vida em 2019 E é ela que vai contar o que aconteceu Vai Oi, tudo bem? Meu nome é Ludmilla, sou de Uberlândia Posso dizer que a Nathália mudou na minha vida em duas grandes coisas Primeiro, que eu tirei meu dinheiro de um bancão e coloquei numa investidora E segundo, aquele curso que ela fez dos gatilhos mentais Que ela deu nos domingos de manhã Eu adorei Dá um beijo grande E meu filho adora o programa Me Poupe da Band Ele está adorando, viu? Vocês estão de parabéns O programa está show Beijos Agora para para pensar Há quanto tempo você está assistindo esse canal? Quanto a sua vida mudou? O que esta pessoa tem que você não tem? A resposta é Nada O que te falta apenas é Vergonha na cara Porque às vezes a pessoa precisa de um chute na bunda para ir para frente Se este é o seu caso, comenta aqui embaixo Preciso de um chute na bunda Próxima Ela não quer se identificar Vamos ver o que aconteceu? Como foi que os nossos olhares se cruzaram? Por favor, Arthur Um flashback Tenho um pub há dois anos e sete meses que não dá lucro Somente prejuízo nos últimos meses Não tenho renda extra Hoje estou sem renda, pois não consigo tirar meu prolabore Tenho dívidas em dois bancos que somam quase 10 mil reais Oi, Pamela, tudo bem? Ah, que festa! Nossa, fiquei muito feliz de ter sido escolhida para ser respondida Vocês são demais E esse feedback maravilhoso que temos a oportunidade de dar não tem preço Eu assisti ao vídeo sim E tudo que a Nath falou Eu já estava iniciando a fazer Principalmente porque eu sempre acompanho ela E sempre coloco em prática tudo que é possível Muito obrigada, parabéns O mais incrível foi ela ter falado Tudo que eu já estava pensando E só me deu mais certeza De estar no caminho certo Pois ela é minha referência em muitas coisas Amei o contato de vocês Continuem assim sendo incríveis No marketing e na fidelização dos seus seguidores Muito obrigada pelo conteúdo e pela atenção Sigo trabalhando muito para que meu negócio não vá à falência E tenho certeza de que conseguirei vencer PS, só não gravei o vídeo porque pedi confidencialidade no meu e-mail Um beijo importante é que você aprendeu E você está mudando a sua vida financeira Se permitindo fazer coisas diferentes Mas Nath, só tem mulheres que se não me poupe Nada disso! Tem um bando de homem rico por aí Que aprendeu muita coisa com o me poupe Olha só para você ver Mudou completamente Nath, já fiz minha reserva de emergência Já comecei a investir Estudar, renda fixa Mudou totalmente a forma de pensar A Nath fica muito feliz Às vezes é difícil para mim falar o que eu preciso falar É difícil, mas eu sempre penso Que do outro lado tem alguém precisando de ajuda E que se eu não falar para aquela pessoa o que é necessário Talvez ninguém diga Então foi por isso que eu dei esta orientação Não, não chicote Nem tapa na cara Nem tapa na cara Parazinha O seu marido só faz isso porque Você é trouxa e deixa Nem tapa na cara Nossa, que absurdo! A Nath ainda está falando isso! É Nem tapa na cara Você não criou regras Você não criou limites Você simplesmente se acomodou naquela situação do tipo Ah, é difícil controlar meu marido mesmo Ele passa as coisas Ok, e quem que dá o cartão na mão dele? Quem é que paga depois? É você! Eis que Juju respondeu o e-mail de Pamela muito feliz Às vezes eu tenho medo que a pessoa me odeie para sempre Mas Juju está feliz Ela escreveu o seguinte Oi Pamela, tudo bem? Claro que vi Na hora nem acreditei Foi uma festa da dúvida cruel solucionada O vídeo da Nath me ajudou demais Me fez parar para pensar que a responsabilidade pela minha saúde financeira é minha E eu não posso deixar outras pessoas Mesmo que sejam da família Interferirem negativamente Maravilhosa É preciso conversar, estabelecer regras claras e impor limites É difícil impor limites para quem amamos Eu sei, mas extremamente necessário Enfim, agradeço demais por ter a Nath Essa equipe linda do Me Poupe na minha vida Me ajudando todos os dias Beijos e muito sucesso para vocês Que linda Juju A responsabilidade é toda sua E a responsabilidade sobre o sucesso Que é o que você está conquistando agora Também é toda sua Então parabéns Porque o mérito é seu Tem muita gente que ouve os t-coachings Ouve esses tapas na cara E acha que a Nath é grossa Mas a Nath só ama as pessoas Eu sou dura com as pessoas Porque às vezes é necessário Que bom que você entendeu Juju Esse é o meu jeito estranho de amar Antes de partir para o último Nath Me ajudou Que é um dos mais polêmicos De toda a história deste canal O que será que mudou na vida Desta pessoa maravilhosa? Vamos ver Tudo começou quando eu parei para pensar Eu tenho um salário bom Meu marido tem um salário bom Por que a gente está sempre devendo? Coincidentemente, nesse mesmo período Começou o programa Me Poupe na Band Foi aí que eu conheci a Nathália Eu não conhecia ainda Quando eu comecei a ver o programa E descobri o canal dela no Youtube E comecei a ver os vídeos Foi como aprender cada letra Cada palavra do alfabeto Eu estou aprendendo finanças do zero E eu me pergunto todos os dias Por que ninguém me ensinou isso na escola? Por que? Enfim, só sei que hoje minha vida mudou Já fiz acordo com todas as minhas dívidas Aprendi a negociar Aprendi a pedir desconto à vista Aprendi a parar de... Olha, quem dera, todo mundo pudesse ter amigos como você O mundo seria muito melhor E vamos para o Nath me ajuda Mais polêmico de 2019 Ai gente, quando chegam essas perguntas Às vezes eu quero sair correndo Quero, mas não posso Mamãe sujou o meu nome E vamos perder a casa É o tipo de assunto de e-mail que eu recebo E aí eu falei para essa filha da mãe O seguinte Nesse caso nem a Nath pode te ajudar O ideal para você é procurar um advogado Especializado nesse tipo de caso Faz pouquíssimo tempo Isso foi em outubro Ela respondeu o seguinte Oi Pamela Obrigada pelo retorno Vi o vídeo Foi uma chinelada na cara Mas era o que meu psicólogo já me dizia Meu namorado é advogado E vamos tomar medida judicial Infelizmente Difícil como os pais às vezes Dificultam a nossa vida, né? A Nath é uma musa Com uma equipe ótima E ela mandou um beijinho Daqueles que parecem uma casquinha de sorvete Obrigada Filha da mãe Eu fico muito feliz Que essa chinelada na sua cara Tenha servido para você Abrir os olhos E entender Que sim Às vezes As pessoas mais próximas E as pessoas que a gente mais ama São infelizmente As pessoas que dificultam A nossa ascensão Isso não quer dizer Que a sua mãe não te ame Que ela não goste de você Ela simplesmente Não tem consciência Sobre os próprios atos Parabéns pela sua decisão Eu sei como isso é difícil E é por isso Que eu quero que todo mundo Comente aqui embaixo Com a hashtag Filha da mãe Porque não é fácil Fazer o que você está fazendo Uma decisão extremamente difícil E eu espero que sirva De apoio De ajuda Para todos os filhos Da mãe E dos pais Que estão assistindo O Nath me ajuda nesse momento Se a Nath te ajudou De alguma maneira Comenta aqui embaixo Que tipo de ajuda Me Poupe Te ofereceu em 2019 E que tipo de ajuda Você gostaria de ver Em 2020 E claro Cuspir um pouco Eu vou pensar Que nem sempre Estou de bom humor Não é verdade? Mas você pode deixar Sua sugestão aqui embaixo Agora tem mais pessoas Na equipe Não depende mais tanto Daquela coisa Do meu humor Do meu sovaco E tudo mais E eles falam com gentinho Eles conseguem quebrar Meu coração gelado Beijo Pra você E até o Nath me ajuda De 2020 Eu espero Ficar menos pistola Em 2020 Se eu tivesse Só um desejo E-mails Com três linhas Três linhas Você tem uma pergunta Mana Mas com três linhas Ah Nossa Nossa Acho que eu fiquei Com labirintite Tchau Tchau Obrigado.